Alô galera, tudo bem? Vamos resolver uma questão da UVV, questão de número 32. Ela fala o seguinte, o levonorgestrel é um farmáculo destinado à prevenção de gravidez após uma relação sexual sem proteção, por método contraceptivo ou quando a suspeita de falha no método anticoncepcional rotineiramente utilizado. Aí o cara botou estrutura aí bonita, pessoal, olha que bonito, ó, levonorgestrel, é um bom nome pra você dar pro seu sobrinho. Em relação à estrutura química dessa substância presente em diversos medicamentos anticoncepcionais, assinale a alternativa correta sobre o levonorgestrel. É o hidrocarboneto policíclico aromático? Vamos lá. Vessoal, policíclico são vários ciclos. Se você olhar, caramba, tem um ciclo aqui, tem um ciclo aqui, tem um ciclo aqui, tem um ciclo aqui. Bom, tá coerente. Agora, veja bem, quando o cara fala assim, ó, é... Aromático, subirinha essa palavrinha aqui, aromático. Gente, quando fala aromático, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa estrutura aqui, ó. Aromático, a pessoa logo lembra do anel benzênico. Ah, o que é o anel benzênico, tio Marco? O anel benzênico são seis carbonos com três duplas alternadas. Posso continuar pensando assim, tio Marco? Pode. Então, pra ser policíclico aromático, deveria ser vários benzenos juntos. Só que aí tem uma pegadinha, pessoal, que tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre aromático vai ser o benzeno. Toda vez que fala aromático é benzeno, tá correto? Mas tem alguns compostos que não são igual o benzeno, mas são classificados como aromáticos. É isso que eu quero dizer. É aí que é pegadinha. Quer ver? Vou abrir um parêntese aqui, ó. Toda vez que a questão falasse assim, aromático, eita, esse ó ficou bonito demais. Pera aí. Toda vez que eu falar a palavra aromático, aromático, isso tem um significado. A palavra aromático quer dizer que a cadeia vai ser fechada, ó. Cadeia fechada. Cadeia fechada. Cadeia fechada. Tem estrutura plana. Ou seja, a cadeia vai ter estrutura... Estrutura plana. O que significa isso? Estrutura plana. Quer dizer que os carbonos vão ter hibridação sp2. E outra coisa importante é que vai obedecer a regra de Huckiel. Regra de Huckiel. Regra de Huckiel. O que é a regra de Huckiel? É o 4n mais 2 igual a π. Já vou falar mais sobre essa formulinha já. Então, olha só. Vamos fazer um lembrete aqui. O que significa sp2? Carbono... Porque tem três tipos de hibridação, né? Tem o carbono que tem ligações simples. A gente fala que a hibridação dele é sp3. O carbono que tem duas... Uma ligação dupla e duas simples. A hibridação é sp2. E o carbono que tem, ó... O carbono que tem uma ligação tripla e uma simples ou duas duplas. A gente fala que é sp. Beleza? Então, como... Para receber essa denominação aromático, tem que ter uma estrutura plana com hibridação sp2. Se você for olhar para o amel aromático, benzena aqui no caso, que eu botei como exemplo, ele tem, ó... Carbono sp2, carbono sp2... Por que, tio Marco? Porque ele tem ligação dupla, tá vendo, ó... Sp2... E por aí vai... Sp2, sp2, sp2... Por isso que o benzeno, ele é um anel aromático. Porque ele obedece essa característica aqui, ó... Ele é cadeia fechada... Estrutura plana sp2... Agora, será que ele obedece a lei de... A regra de Hooke, o 4n mais 2 igual a π? Só para ficar bonitinho, pessoal... Esse n aqui tem um significado. Esse n... Esse n... Ele pode ser 0, 1, 2, 3... Não interessa. É um número inteiro. E esse π aqui é o número de elétrons π. É o número de elétrons π. Número de elétrons π. Como é que funciona para o benzeno? Vamos lá analisar o benzeno? Aqui, ó... O benzeno, olha aqui do benzeno, ó... Ó... Olha só. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Aqui, ó... Eu tenho... Olha que bonito, ó... 2... 4... 6 elétrons π. Então, ficaria assim a fórmula... A fórmula dele, ó... 4n mais 2 é igual a π. 4n mais 2 é igual a π. Então, ficaria assim, ó... 4n mais 2 é igual a 6. Porque eu tenho 6 elétrons π aqui, ó... 6 elétrons π. 2, 4, 6. 4n é igual a 6 menos 2. N é igual a 4 dividido por 4, que é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó... 1 é um número inteiro. Então, ele obedece a regra de Rúquio. Por isso que o benzeno é um anel aromático. Ele recebe essa palavra, tem aromático. Vou te dar mais um exemplo. Existe um composto... Isso aqui é um furano, ó... 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 O nome desse composto aqui é furano. Aqui tem uma dupla, ó... Uma dupla, dupla. O nome desse composto aqui é furano. Furano. O nome desse composto. Vamos lá. Cadê a fechada? É, cadê a fechada. Ah, tem hibridação sp2 nos carbonos? Sim. Nos carbonos tem hibridação sp2, ó. Se você for parar e analisar, esse carbono aqui, ó... É sp2. Esse carbono aqui, ó... É sp2. Como é que você quer sp2, seu Marco? Ó... É sp2 é porque tem pelo menos uma ligação dupla. Está vendo aqui? Por isso que ele é sp2, ó... É sp2. Ó... Esse carbono tem ligação dupla? É sp2. Esse carbono tem ligação dupla? É sp2. Então, ele obedece. Cadeia fechada e tem hibridação sp2, né? Beleza? Agora, será que ele obedece a regra de Huck, ó, pessoal? Para você fazer isso, como é que funciona? Vou fazer aqui, ó... 4n mais 2 é igual a π. Esse π aqui é o número de elétrons π, ó... 1 elétron π, 2 elétrons π, 3 elétrons π, 4 elétrons π. Esse par de elétrons aqui, ele participa da ressonância. Você que estudou química orgânica sabe que aqui há um processo, há um fenômeno conhecido como ressonância. Esse cara vem pra cá, esse cara vem pra cá, esse cara vem pra cá e por aí vai. Então, esse par de elétrons, ele participa da ressonância e quem participa da ressonância são os elétrons π. Então, sabendo desse detalhe, ficaria 4n mais 2 igual a 6, correto? Então, ficaria 4n, 4n é igual a 6 menos 2, trazendo pra cá, ó... Ficaria n é igual a 4 dividido por 4, que é igual a 1. Se deu o número inteiro, quer dizer que tá obedecendo a regra de Huck, ó... Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá entendido? Então, meus queridos, se você for parar pra analisar aqui, ó... A letra A, eu não vou marcar por esse motivo. Porque o carbono do ciclo aqui, os carbonos do ciclo aqui, não tem hibridação sp2. Beleza? E também, logicamente, não vai obedecer a regra de Huck. Não vou marcar a letra A. A letra B, possui função orgânica álcool secundário? Álcool secundário? Vamos lá. Gente, cada quina tem um carbono, 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 carbono... E por aí vai. Isso você aprende na química orgânica. Se você for parar e analisar, aqui, ó... Eu tenho uma hidroxila, tá vendo? Uma hidroxila ligado... Ó, eu tenho uma hidroxila aqui, ó... Ligado ao carbono. Esse carbono aqui, que você tá observando, é um carbono terciário. É um carbono terciário. Por que que é um carbono terciário? Porque ele está ligado a três carbonos, ó... Um, dois, três. Então, isso aqui é um álcool terciário. Isso aqui é um álcool terciário. Não é um álcool secundário. Por esta razão que eu não marcaria a letra B. Beleza? Agora, letra C. É um composto aromático? Já falamos que não é aromático. Porque pra ser aromático, tem que ser uma cadeia fechada. Estrutura plana com hibridação, né? A hibridação vai ser SP2. Que se tem carbono com SP2, quer dizer que a estrutura é plana, né? É... E tem que obedecer a regra de Rúquio. O N tem que dar um número inteiro. Então, já vimos que não é. Não vou marcar a letra C. Letra D. Possui quatro átomos de carbono secundário? Quatro átomos de carbono secundário. O que é o carbono secundário? É um carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. Por exemplo, esse carbono aqui, ó... É um carbono secundário. Eu vou botar dois, tá vendo? Porque ele está ligado a um, a dois. Esse carbono aqui, ó... É secundário. 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 Porque ele está ligado a dois outros átomos de carbono. Secundário. 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 Então, ele está falando... Possui quatro átomos de carbono. Quatro. Quatro. Ele disse quatro. Gente, tem mais do que quatro aqui, ó. Só... Eu nem vou contar o resto. Só onde eu contei aqui, ó... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem mais aí, ó... Tá? Então, aqui, ó... Tem esse carinha aqui que também é secundário. Esse carinha aqui também é secundário. Então, não só tem quatro. Tem mais de quatro. Por isso que eu não marcaria a letra D. Vou ficar com a letra E, E, E... E vou marcar e vou embora. Só que o objetivo do vídeo aqui é você entender e lembrar um pouco do conteúdo. Então, vamos lá. O que é atividade óptica? O que é isso, gente? Pra ter atividade óptica, é importante que tenha carbono quiral. Tio Marco, não adiantou nada. Não entendi. O que é carbono? O que é carbono? Carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que tem quatro ligantes diferentes. Como assim? Quatro ligantes diferentes. É assim, ó... Aqui é um C. Aqui vai ser o X. Aqui vai ser o A. Aqui vai ser o B. Aqui vai ser o Y. Isso que é um carbono quiral. É um carbono que tem quatro ligantes diferentes. E se na molécula tiver um carbono com esse formato, com quatro ligantes diferentes, isso quer dizer que ele tem carbono quiral. É um carbono quiral. Quer dizer que o composto vai apresentar atividade óptica. Beleza? Então, mas na verdade você não precisaria nem saber desse conceito. É porque eu estou explicando tudo pra você. Pra ficar perfeito pra você. Pra esse vídeo servir como estudo pra você. É assim que eu vou abordar as questões que eu vou fazer pra você aqui no nosso canal. Então, vamos lá. Apresenta atividade óptica. Gente, se eu parar e já olhar pra esse carbono terciário aqui, por exemplo. Esse carbono aqui. Vou até fazer... Apagar aqui, ó. Pra ficar bem, ó. Esse carbono aqui, que eu vou botar de vermelho. Esse carbono aqui, que eu vou botar de vermelho, ó. Ele tem a hidroxila como ligante. Tem esse grupo aqui, ó. Que é um outro ligante, ó. Que eu vou circular. Perceba que a hidroxila é diferente desse grupo aqui. Aqui é um CH2, pessoal. Esse carbono aqui é um CH2. Se há de convir que o CH2 é diferente da hidroxila, que é diferente desse grupo aqui. E aqui tem um outro grupo aqui, ó. Um carbono aqui, ó. Então, esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. É um carbono quiral. Porque, ó. Carbono. Quiral. Por que que ele é um carbono quiral? É um carbono que possui quatro ligantes diferentes, pessoal. Quatro. Então, já por esse carbono aqui, eu consigo perceber que esse composto aqui, ele apresenta atividade óptica. Confirmando, assim, a letra C. É a letra C, ó. Letra E. Essa é a letra correta. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Fiz pausadamente. Fui colocando os conceitos. Dá aqui o seu gostei, aqui o seu link, aqui, ó. Gostou? Compartilhou? Fala com o seu amigo, que eu vou corrigir as provas da UVV, pra você ficar atento aí, ó. Beleza? Para elas, um beijo. Dá o seu like aqui. Não esquece não, hein. Para elas, um beijo. Para eles, um abraço. Mua!